Treino bom é treino assim. Então a gente tenta aqui mostrar um pouco a realidade. A gente viu que vocês gostaram bastante do treino que a gente fez com o Gunlay. É aquilo ali. É o que acontece aqui toda quinta-feira e toda terça-feira. Mais um para 10, vai. Última. Vai. Aquele jeito. Então já que vocês estão gostando dessa pegada, a gente vai trazer o que acontece na realidade mesmo. Por que a cola não cola no pote? Bom dia. Aquele modelo que ninguém quer fazer. Passar mal. Treino totalmente horrível, desconfortável. Aquela pressão na cabeça, aquela ânsia de vômito. A gente vai começar naquela remadinha bem agradável, bem confortável. O que você tá achando aí da galera gostando aí você como um frente aí do canal? Legal, né? Me sinto privilegiado. Pra você ver como a barca tá feia, né? O cruz na frente, né? Caralho. Na grande verdade, é isso aí que vai dar o resultado no final da parada, entendeu? É o cara que suportar sofrer mais, entendeu? Fazer aqueles exercícios que te tiram do conforto. Fazer aquela dieta que te tira do conforto, entendeu? Que hoje tá tudo muito fácil. Dieta muito gourmet. Muitas máquinas, mas realmente a que vai construir um físico como os caras de 90 são principalmente os exercícios livres. Que vão gerar uma puta desestabilidade. É completamente diferente, né? Porque é o lance da energia, né? Entendeu? Aqui todo mundo tá em prol de extrair o melhor um do outro. Não tem ego, não tem vaidade. Então a gente quer que cada um chegue no seu objetivo e um vai motivando o outro, entendeu? Então com isso você só vai a cada semana melhorando o treino, melhorando a execução. Tentando sobreviver. Que é uma guerra um contra o outro. É inevitável, né? Um quer fazer mais que o outro. Um quer ter melhor cadência. Então isso faz com que eleve o nível, né? Ô Leandro, você ficou muito feio, mano. Para, mano. O Cristo Pessoa, o Zeca no cu, ou o... O Leandro fez antes e depois... Não, mas tava muito esquisito, mano. Tava parecendo... Tava parecendo... Tava parecendo... Tava parecendo louco, mano. Não achei que tava feio, né? Tava parecendo... Quanto tempo você ficou sem cortar o cabelo lá? Hã? Quanto tempo você tava sem cortar o cabelo ali? Nossa, já cinco semanas. Quatro semanas. A gente não vai começar com séries mais altas. A gente vai manter sempre 12. Vai tentar progredir a carga. E manter as mesmas 12 repetições. Pra trabalhar com uma carga mais alta. Ah, acho que umas 16 semanas. Não. Deixa eu ver. Nove. Você tá me devendo nove água de coco. Dez. Essa é a décima. Dez semanas. Dez. Porque o Cruz me dá água de coco toda semana. Então eu tô devendo dez água de coco pra ele. Tá correndo juros. Imagina a gente que vai ficar essa água de coco. Vou ter que sair depois. Vou ter que pagar em GH. Já subiu uns quilos, né? Você falou já que... Oito quilos. Ai meu Deus. Oito quilos. O Cruz subiu quantos quilos? Deu... Oito quilos. Oito quilos. Oito quilos também. Oito quilos. É. Essa água aqui tá qualidade. É água de coco. É água de coco. É água de coco. É água de coco. É água de coco que tá baratinho. Um litro. Dezoito reais. É. 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 Vamos lá. Treino de costas, se o cara fizer de perna, ficar trocando muita resenha, é que o cara não tá fazendo a parada real, né? É isso. Que porra, fazer uma remada curvada e ficar batendo papo cabeça depois, alguma coisa tá errada, né? Costas e perna é um dos treinos que mais exigem concentração, foco mental, entendeu? Você não pode ficar desperdiçando energia e trocando papo bosta. É se concentrar pra próxima série, que vai ser sempre pior. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 4, 7, 8, 8, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 3, 2, 1, vai, bora, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma de todas, boa, 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 não tem como te correr né, porque tipo assim o próximo já vai ter que ir, já vai, já vai ver a merda que é né, vai ter que superar as expectativas, entregou 12, todo mundo tem que entregar né, é 12, tá voltando, moral, ele tá fácil pra você, boa, 6, fácil, 7, 8, vamos, 9, bora ali, 2, 10, vai, mais uma, mais uma, melhor de todas, yeah, boa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, bora, 10, 11, mais uma, Boa, 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 yeah, yeah, deu um pré-treino especial hoje pro Leandro, olha a cara dele, 15 minutinhos ali de pré-treino, é fi, melhor pré-treino, você quer saber? Ódio, desodorante e ódio, é ódio, é nóis, É isso aí, eu posso treinar um banhão, ódio, 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 eu deixo pra lembrar de todos os meus problemas antes do treino, você já, você já malhou por, por, malhou? Malhou quem que malha? Não, 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 malhou, malhou, Você viu, a gente iniciou ali, que é um dos exercícios, o Dorian e o Rony Collum não faziam muito, A gente transitou com o segundo exercício, se vocês pesquisarem, o Phil Heath sempre iniciava o treino de costas dele com esse exercício, então a gente vai tentando moldar o treino, porque a gente precisa, em cima dos principais exercícios, dos principais atletas que tinham o melhor conjunto de costas. Apoio Apoio Vamos lá. Que ataque, irmão? Faz barulho. Essa é a ideia. Fica ligado, gente. Fica ligado, gente. Fazer todas as chances para chegar faltando... Vamos lá. 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 Uiá. A pegada está forte? Só um pouquinho. Segura o peso que pegou ali. Segura. Está igual do cabelo, Livinho? Estamos no mesmo caminho. Está igual do cabelo aqui. O Livinho está mais relaxado. O cabelo de vocês dois é uma comédia, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura pra voltar. A gente vai indo no final de como está a de voltura do treino, né? Porque, tipo, é muito difícil você seguir uma periodização porque oscila muito, né? Vamos pegar o exemplo do Leandro. Ele ficou doente, recuperou. Então, conforme vai indo o desempenho dele da semana, que eu sinto como que está a força dele, a minha força, do Donaire e do Livinho, a gente vai ajustando, entendeu? Não é nada assim. Ah, hoje são tantos exercícios. A gente vai vendo. Conforme vai caindo o rendimento, vai caindo o pump, a gente finaliza o treino. Mas, se o físico vai respondendo melhor, a gente vai seguindo o treino. Tipo assim, não tem uma ordem pré-estabelecida. Pô, é isso aí. Tem que ficar segurando. Só na ordem. Tá pesada essa remada aí. Tá pesada. Pra caralho. É também. Yeah! Beleza. Vai. 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 Vai cair ali, ó. Ah! 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 Vai! Vamos! Ah! Oh! Caralho! Segura o pinto. Tava quase levantando junto com o pinto. Amor? Uh! Uh! Vai! Vai! Mais um para dez. Vai! Última. Vai. Uh! Radeador Esse é o modelo de projeção Se for ver, a seringa não fica tão cheia porque é de 8 em 8 horas Agora Bragui, você entendeu como monta-se um ciclo? Eu vou ter que aumentar senão eu não vou acompanhar os caras Sem estreia 136 Agora 138 Rejumos 136 Isso Sem estreia, sem estreia Sem estreia, sem estreia, sem estreia Aí Vai! Vamos! Isso, duas dessas, capricha Mais uma, vai! Opa! 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 Saiu azedinho. Certo ele sentiu um azedo, um molhado. Esse saiu um molhadinho. Vai! Que jeito! Vai! Vai, vai, briga, 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 vamos! Vai! Bora! Último! Que jeito! Vamos lá embaixo! Vamos! Sozinho! Vai embaixo! Vai embaixo! Vamos lá! Vamos lá embaixo! Vamos lá embaixo! Ele tá tentando... Ele tá tentando fazer por merecer vestir a preta. Os caras todos com 120, 130, 140 quilos. Eu aqui comi os meros 100 quilos aqui e sobrevivendo. Vamos! Bora, Livinho! Bora! Bora! Vamos! Mais uma! Bora! Bora! E... É que é legal, né cara? Você vê que... Uma pegada é diferente, né? É uma pegada old school, com raiva, ódio. Na verdade, você precisa disso aí pra fazer um treino assim. É, isso aí é outra coisa real. Que eu até falei no outro vídeo. O legal, o Donaire como chefe dos atletas, eu como treinador. A gente treinando, a gente fazendo dieta, a gente tem mais moral pra poder chegar a cobrar dos caras. Porque se a gente faz, os caras tem que fazer mais que a gente, entendeu? E tipo, se a gente treina com os caras, eles tem que entregar mais ainda. Porque é eles que são os caras que vão por limpa, não é nós. É por isso que a gente começa a série e os caras vão depois. Ah, entendi. Vocês são termômetro. A gente não vai passar nada pros caras fazerem que a gente não faça. Aí os caras tem que fazer melhor. Essa é a parada. Ah, entendi. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.